Seja bem-vindo ao canal do avião, e vamos para mais um vídeo, vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri O CIOAS SR-22 é uma econômica aeronave monomotora pistão de pequeno porte, para uso executivo, de passeio e turismo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Com um elegante design de linhas fluidas, e capacidade para transportar com razoável conforto um piloto e três passageiros em viagens intermunicipais e interestaduais. Fabricado nos Estados Unidos desde a década de 1990 pela Cirrus Design. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um dos maiores e mais inovadores, ousados e admirados fabricantes de aeronaves leves à pistão do mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É um avião monoplano, com somente um plano de sustentação, com alcance de voo de cerca de 2 mil quilômetros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você gostou do vídeo de hoje? Então se inscreva no canal do Avião e deixe seu comentário.